Este é o primeiro vídeo para o meu canal aqui no YouTube. Como você ainda não me conhece, quero te mostrar um spoiler do que está vindo por aí, do que o canal promete, o que eu tenho para te oferecer. E para isso, eu vou te mostrar hoje alguns projetos que já fiz aqui para a minha casa e que, infelizmente, não filmei. Eu não tenho passo a passo para compartilhar com você. Olá, eu sou a Lê Moraes. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Bora transformar? Essa madeira eu já tinha aqui em casa montada desse jeitinho. Eu lixei, vernizei, aparafusei aqui no meu banheiro, acima da papeleira. Fiz umas florzinhas de crochê e colei com cola quente. Ela já tinha esse torneado redondo, estava prontinha. E virou esse porta-papel lindo e muito útil. Essa é uma prateleira que eu fiz aqui para o corredor de casa, que é o corredor que dá acesso aos quartos. É dois pedacinhos de madeira que eu tinha aqui, que eu achei. Aí, o que eu fiz? Eu lixei, né? Invernizei. Aí, eu peguei dois pedacinhos de ripa e cortei do mesmo tamanho. E aparafusei um de cada lado embaixo para poder prender uma madeira na outra, porque a madeira era estreita. Aí, eu prendi duas, uma na outra, né? Para poder ficar uma prateleira mais larga. Aí, eu usei essas alças de couro, que era de uma bolsa velha que eu tinha aqui, para poder prender na parede. Esse vasinho de flor, ele é de cerâmica, e a flor é de tecido com enchimento para dar esse volume. Ele era no tom de lilás e era do quarto da minha menina, mais nova, mas já estava feio, encardido, sujo. Aí, eu pintei. Pintei o vasinho de branco com poá vermelho, que eu fiz com a ponta do pincel, e pintei a flor de branco com o miolinho amarelo. Esse é um puff que eu fiz de pneu. Pintei de vermelho, coloquei rodinhas. Eu peguei duas madeiras redondas, que eu pedi para cortar na marcenaria. Uma, eu fiz o assento, né? Com espuma, cortei a espuma redondo, colei na madeira, e a outra eu coloquei no fundo, para afusar nas rodinhas, para poder prender no fundo do puff. Ó, aí eu prendi as rodinhas e prendi a madeira no pneu. Ficou bem preso. E aí, a outra parte, eu estofei, né? E aqui dentro ainda vai um vão. Dá para fazer tipo um baúzinho, se você quiser guardar alguma coisa. Aí, eu peguei um tecido colorido e coloquei por cima. Esse é um carretelzinho de madeira, daqueles bem pequenininhos. Esse é um projeto bem simples, que a gente pegou ele na rua, estava descartado. Pintamos de vermelho, aí invernizou, para poder impermeabilizar, né? Ficar mais fácil na manutenção. Eu fiz uma mesinha de centro. Agora, eu vou mostrar um projeto de Páscoa, que eu fiz para minhas meninas o ano passado. Aproveitando embalagens, é uma latinha de batata frita, um vidro de conserva de azeitona, e uma latinha dessas de ervilha, eu customizei, fazendo o coelhinho da Páscoa. Numa, eu fiz um estêncil e pintei em volta. No outro, eu fiz com desenho, também fiz um recorte do coelhinho, um recorte das orelhinhas na própria lata. Na lata de batata, eu colei um saquinho de presente personalizado. Esse é um outro projeto bem simples. É uma escadinha de metal, que a gente achou na rua também. A gente pintou, invernizou, e eu comprei umas borrachinhas para colocar nas ponteiras, para dar acabamento. Essa é uma caixa organizadora, feita com papelão. Eu fiz e customizei, tudo colando com papel e cola branca. Eu fiz a tampa, com recortes de papelão, nas medidas que eu precisava. E a caixa, eu fui colando, depois em volta, papel craft. E em algumas partes, eu estava colocando também recortes de revista. Tudo com cola branca, por fora, em todos os detalhes, para dar acabamento. E por dentro também. Depois, impermeabilizo também com a cola branca, para poder ficar tudo uniforme. Fica uma caixa linda e bem forte. Eu uso no meu guarda-roupa. Mais uma caixa organizadora, que eu também fiz com papelão e papéis. Fiz um pouco diferente, eu inverti. Por dentro, eu não usei papel, eu apenas pintei, usei uma tinta vermelha, porque ela estava bem uniforme, bem lisinha por dentro, estava bem bonita. Eu até pensei em deixar ela no papel mesmo, mas depois eu resolvi pintar, porque estavam umas manchinhas de colas. Aí, a caixa, eu fiz com recortes de revista, fui colando toda ela, e depois impermeabilizei com a cola branca. E a tampa, eu fiz diferente, né? O inverso. Eu coloquei papel craft, dá para dar acabamento nas bordas. E o bom de fazer isso é que a gente pode brincar, né? Vai surgindo as ideias e se vai colocando em prática. E eu pratiquei, empolguei, gostei e fiz mais caixas. Essas aqui, eu fiz um jogo de cinco peças, só que eu fiz elas bem diferentes. Eu peguei o papelão, né? E fiz as caixas, montei do tamanho que eu queria, ficaram bem grandes, espaçosas. E essas, eu forrei com tecido. Por fora, eu escolhi um tecido de algodão bem bonito, com uma estampa que combinasse aqui com o meu quarto. Tanto a tampa, quanto a própria caixa, eu revesti com um tecido por dentro. Já na tampa por fora, eu coloquei um tecido liso, uma cor marrom, ficou bem bonita e uniforme. E embaixo da caixa, por fora, eu coloquei um pedaço de feltro. E mais uma caixa de papelão, organizadora. Essa daqui, eu fiz o nicho, sem tampa. Eu fiz com tecido também. Eu peguei um tecido xadrez, né? Um xadrez vermelho. E fiz o acabamento por fora. Colei todo o tecido em volta. E um quadrado depois que eu colei no fundo. E por dentro, eu fiz um saco com um tecido cru, que eu coloquei vestindo, né? Deixando essa bordinha do lado de fora. E no fundo, eu coloquei um papelão revestido com um não tecido. Agora, são duas peças de cerâmica. Uma é esse vasinho, que eu já tinha aqui em casa. E a outra peça é um prato fundo, bem fundo, que meu esposo achou na rua. Bem grande, fundo. Essas duas peças estavam cruas, mas já estavam feias, mofadas, encardidas. E esse prato tinha até um quebradinho na beirada dele. Aí, eu refiz esse quebrado. Eu passei massa corrida. Esperei secar, lixei. Dei o acabamento direitinho, para ficar bem perfeito. Para nem parecer que foi refeito. Aí, depois, eu pintei todas as duas peças com uma tinta vermelha. E invernizei, para impermeabilizar. Esse projeto é um filtro de barro, que eu transformei em dois cachepôs, para colocar a planta. A parte de baixo já estava sem a torneira, né? Usei massa corrida, para poder preencher aquele buraquinho onde encaixa a torneira. Aí, eu coloquei massa corrida, depois eu lixei e tampou direitinho. Aí, eu pintei com uma tinta branca, para dar um fundo. E depois, eu vim fazendo umas figuras aleatórias, para poder fazer uma pintura orgânica. Essa é a parte de cima do filtro, que eu virei ela de cabeça para baixo. E aí, a gente cortou essa parte, que vai fixado às velas do filtro. E eu fiz o mesmo processo. Pintei, para dar um fundo branco. Aí, fiz também as figuras aleatórias. Pintura orgânica. Fui pintando, colorido. Usei a tinta vermelha, amarelo. Fiz mistura das duas, para dar um outro tom diferente. Usei também uma tinta escura, uma tinta quase preta. Por último, invernizei as duas peças. Aqui, um projeto bem simples. Peguei um pneu, higienizei, furei. Passei um arame, prendi no teto, para fazer um vaso de planta. Agora, é uma mesinha dessas de bar. Ela estava bem feia, judiada do tempo, coitada. Eu peguei, lixei, pintei de um cinza escuro. Fiz um estêncil, invernizei e ficou linda. Neste, eu fiz um vaso, para minha rosa do deserto, usando uma lata de tinta. Nós cortamos ela no meio. Aí, a gente dobrou, para poder dar um acabamento aqui na borda, para não ficar curto. Fiz um estêncil, com uma tinta branca. E invernizei também, porque fica na área externa. A rosa do deserto gosta de sol. E por baixo, coloquei esses pezinhos acrílicos, para ficar longe do chão. Esse é um porta-vassouras e rodo. Eu tinha um aqui em casa, era de acrílico. Aí, ele ressecou, porque ficava aqui na parte externa, né? Aí, eu aproveitei os ganchos, porque estavam em perfeitas condições. Aí, eu peguei um pedaço de madeira, que eu achei jogado. Lixei e fiz um estêncil, com tinta branca. Invernizei, e aí, a gente pregou, com os ganchinhos, esses ganchos maiores, aqui na madeira. São cinco ganchos. E aí, a gente parafusou aqui na parede. Ficou muito legal. Agora, eu vou te mostrar um cesto, que eu fiz, para colocar lixo. Reutilizando um cesto inox, de máquina de lavar. Aí, eu fiz a tampa de madeira, com um puxador. E aqui no cesto, eu deixei ele com aquela borda em acrílico. Que eu pintei ela, na cor cinza, pintei e invernizei. Para poder impermeabilizar, né? E embaixo, eu coloquei tampinhas de garrafa pet. Para fazer os pezinhos. Eu peguei as tampinhas de Coca-Cola, pintei também da mesma cor, e parafusei. Aí, a madeira que eu fiz para fazer a tampa, eu cortei duas madeiras. Eu pedi para cortar na mercenaria, tirei a medida certinha. E mandei cortar. Uma maior, né? Com um círculo maior. E a outra menor, que vai por baixo. Aí, eu parafusei uma na outra. Lixei também as duas madeiras. Invernizei. E coloquei o puxador em cima. Para poder, a gente está abrindo e fechando o cesto. Ficou muito bom. Aqui, eu fiz mais dois vasos, utilizando latas de tintas. Só que essa daqui, eu deixei as latas inteiras. Eu só tirei aquela parte de cima da lata. Aí, eu coloquei também os pezinhos em acrílico. Para poder manter elas longe do chão. E pintei de vermelho. Também vernizei para proteger as peças. Esse é um carretel. Só que esse é um carretel maior. Ele é aquele que dá o tamanho normal de uma mesa. Para a gente sentar, tomar um café. Aí, eu pintei ele de cinza. Esse cinza escuro. Fiz um estêncil. Esse estêncil, eu mesma fiz. Eu fiz na cartolina. Recortei as letras para poder fazer o meu nome do meu marido. E esse coração. Aí, eu pintei os nomes de branco. E o coração de vermelho. E depois, eu envernizei tudo. Para impermeabilizar. E aí, por baixo, eu coloquei esses pés. Que eu achei na rua. É reaproveitado de uma estante que estava na rua jogada. E aí, eu peguei esses pés para poder estar colocando. É isso, gente. Por hoje é só. Muitos desses projetos, eu contei com a ajuda do maridão. Que, às vezes, corta madeira, parafusa. Enfim, bota a mão na massa aqui junto comigo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, compartilha. Deixe seu feedback para mim aqui nos comentários. Tudo isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. Muito obrigada por ter ficado até o final. Te espero no próximo vídeo. Tchau!